Vem a ver pra você pirar, vem a ver, vem a ver, diga, manda ele fazer pra mim, se eu tenho um bom gosto, é meu aniversário e eu mereço, olha esse anel, essa correntinha, tá lindo, olha pra isso, hein, topar, querida, sem as digitais, Não, você tem várias, pra agradecer, olha, diga se tem um anel mais bonito que você joga na sua vida, é meu aniversário, eu mereço demais, uma pedrinha roxa da marca, olha, sim, ah, você ainda jogou? Ah, é atrás, muito bem, olha, mas o anel eu tô muito apaixonado, e eu pedi pra fazer exatamente assim, maravilhoso, e aí eu vou mandar pros meus fã-clubes, Que eles vão pagar, que é o que eu também acho, eles vão pagar, meu aniversário, meu aniversário, então meu aniversário, me presentei o mesmo, aquela pessoa, eles vão, desculpa, olha, são milhões de corações ali, entendeu, que te acompanham, se cada um dá um real? Não, Deus meu, não, esse aqui, se cada um dá dois, eu pego a chaleirinha pra mim, esse aqui, olha que coisa mais linda, ó, tá lindo, tá elegante, gente, ó, discreto, mais elegante, E é uma pedra que eu já queria, agora, olha isso aqui, não, mas sim, quem foi que disse? Não, não foi eu, não, eu estava lá, é claro, não, você quer me pedir em casamento? Não, você não vai conseguir superar, não, diga, maravilhoso, é meu aniversário, uma fase nova, né? Nui Joias, né? Nui Joias, ó, quem vai ter presente é o Lucas, o brinco, o brinco. São seis quilates de esmeralda aqui na frente, olha isso, essa é a cravação inglesa, a gente pega pedra e lapida as duas e encaixa a pedra aqui, ó, uma na outra. Uma segura a outra. Uma segura a outra, tá vendo? Ah, não tem, por exemplo, a Viera tem esse ouro aqui, esse não, esse a gente faz tipo marcha fêmea na pedra e encaixa, e dá essa cravação invisível. Tá lindo. Surreal. Ah, eu merecia sim. Fala que é modelo seu, que foi você que me mandou. Foi eu que criei aqui, junto com eles, viu? Ai meu Deus, vai virar tendência, assim, daqui a pouco todo mundo, tá lindo. E aquele colar que a gente fez, o que foi assaltado na época, e graças a Deus voltou, é, a gente criou, não foi, vocês criaram, e depois virou tendência, as pessoas começaram a copiar, e, né, virou. Foi, até na 25 de março. É, tem que copiar mesmo. É, porque se não tiver na 25 de março, não é sucesso. É, tem que copiar mesmo. O Thierry mandou pra mim, eu me copiei seu colar. Cadê? Isso aqui são diamantes amarelos, né? Sim, diamantes amarelos, e ela ofensa. Tá lindo também, mas eu já me apaixonei pelo meu anel. Adianta. Coloca aí esse nele, por exemplo. Mostra pro Lucas, terminado o presente de aniversário. Tá resolvido já, então. Vou dar a dica. Tá lindo? Tá lindo também. Eu tava dizendo pro Paulo, que foi, que foi a joia masculina mais bonita que eu já vi, foi esse anel. Não é, Elen? Olha pra isso, não existe isso aqui, ó. Tá bem, né, Elen? Olha como é grosso, assim, eu gostei disso. Coloca aqui. É o conjuntinho, né? É o conjuntinho, basicinho, ó. É, mereço sim. Begaleu, avisa essa égua, que eu não entendo nada de rinchado não, visse? Ó, você ouviu? Begaleu, avisa esse boi, que eu não entendo de mungido não. Ela disse que não tem de mungido não. Tu tá ouvindo mesmo o que é que essa cobra tá falando, né, Begaleu? Eu tô ouvindo, Antônio, eu tô do lado dela, eu sou surdo. Begaleu, se você ficar do lado desse cretinho, esqueçam a sua amizade, viu? É, e a pavaninha. É, e eu sei muito bem como é que vocês ficam, daqui a pouco são tudo juntinho. Me diga dessa cachorrada em vocês, viu? Begaleu, se você continuar dando a jodir essa cobra usurpadora, esqueça que eu sou seu amigo e eu vou lhe bloquear da minha vida. Pois bloqueia agora, bloqueia agora, que daqui a pouco vocês estão tudo juntinho de love love, que fica de ruim é quem se mete. Eu prefiro sumir do que encostar um dedo nesse mal assombrado. Eu prefiro é cegar do que ter que encostar um dedo a mais nessa cabrita desmamada. Fala alguma coisa, Begaleu. Ah, eu vou falar nada. Porque na hora de fazer menino vocês me chamaram? Não. Agora, fala alguma coisa, Begaleu. Fala alguma coisa, Begaleu. Sai daí, é um trizal, é? Eu namoro com vocês, se resolvam pra lá, aí pra casa do cacete também. A gente tá brigando demais, né, meu amor? Não é, tá bom de ficar de boa, né?